Na tarde desta sexta-feira, mais um acidente envolvendo motocicleta foi registrado aqui em São Sebastião do Paraíso. Desta vez, aqui na avenida Dárcio Cantieri. Uma motocicleta que subia com sentido ao posto Samambaia, se chocou com um caminhão que também seguia no mesmo sentido. Segundo os condutores dos veículos, a caminhonete vinha subindo a Dárcio Cantieri. Ao fazer uma conversão à esquerda, foi abarroada pela motocicleta YBR Cor Prata. Na motocicleta, quantos ocupantes estavam? Dois ocupantes na motocicleta e foi socorrido pelo corpo de bombeiro até a Santa Casa Local. Dá para se ter uma ideia das causas deste acidente? Não, até o momento não. A perícia foi acionada e vai ser feita a perícia no local. Ambos estavam com documentações em dia? Não, o condutor da motocicleta é inabilitado e o condutor da caminhonete, a carteira está vencida. E vai ser tomada as providências cabíveis para os dois. Pelo fato do condutor da caminhonete estar dirigindo também um veículo no qual a permissão dele não permite, né? Isso, a categoria dele é a categoria B e era para ser categoria C, de acordo com o veículo que ele está dirigindo. Então, por isso, o veículo dele vai ser recolhido e a motocicleta também vai ser recolhida. Os dois ocupantes da motocicleta foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia pela Goalição do Corpo de Bombeiros e encontram-se sobre observação médicas. Edson Buerges para os estúdios da TV Sudoeste.